ai pessoal nunca 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 me senti tão frio como estou me sentir hoje prefiro voltar para minha África prefiro voltar para minha Angola porque aqui o frio está mesmo a bater está demais não é possível prefiro o meu calor da banda ai nunca nunca senti dor de frio já senti dor de dente já senti dor de cabeça já senti outras dores mas esta que estou a sentir é de frio nem dá para andar observam só como é que está como é que está a rua é impossível é impossível andar é ver como é que os frio pessoal ai 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 ainda dizem ainda dizem que o frio o frio faz ficar claro nossa gostaria eu se o frio fizesse ficar claro eu já saia daqui branco ok pessoal valeu